Vamos lá meu irmão, joga pra cima meu brother, é bom demais, asa de águia é Sheila Carvalho Vamos lá meu irmão, joga pra cima meu brother, é bom demais, asa de águia é Sheila Carvalho Vamos lá meu irmão, joga pra cima meu brother, é bom demais, asa de águia é Sheila Carvalho Vamos lá meu irmão, joga pra cima meu brother, é bom demais, asa de águia é Sheila Carvalho Vamos lá meu irmão, joga pra cima meu brother, é bom demais, asa de águia é Sheila Carvalho O asa tocou, o asa tocou, o asa tirou, o asa agitou, pule seu pico, meu coração é arrasado. O asa tocou, o asa tocou, o asa tocou, o asa tocou, meu coração é arrasado. O asa tocou, 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 o O asa chegou, o asa entrou, o asa voltou, o asa voltou. O asa entrou, o asa entrou, o asa agitou, o o seu pico que deu coração. O asa entrou, o asa entrou. O asa entrou, o asa entrou. O asa entrou, o asa entrou, o asa entrou. O asa entrou, o asa entrou, o asa entrou, o asa entrou. o o o o o o o E a negura, mexa até o chão, chão, chão E a negura, mexa até o chão, 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 chão Se liga, legal, olha a batida de bater, se liga, negão, vai, vai Vem e pede, vem e pega no chão, mexe, vai, mexe, vai, mexe, vai, mexe, vai Até o chão, 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 te gostou Até o chão, 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 eu vou Eu quero ver geral fazer Peraí, você já conhece? Cabeça a cabeça, cintura a cintura Mexendo o gostoso do seu corpo de mala Rebola Rebola Aí Viu que eu falei que essa música era sucesso também? Pima ficou contra mim Vocês ficaram contra mim aí agora Tome aí na cara de vocês aí, ó Vamos embora Suíga, legal Ajeita, legal Bora E essa sume queira não dá pra fugir Eu caio na dança, não tô nem aí Qualquer dia desses vou te convidar Samba Se aqui não tem zaca, não tem valvozão A minha valéria na palma da mão Esse sentimento vem do coração Samba Se é proibido, proíbe Quem tá na festa é pra curtir Festejar e ser feliz É proibido, proibido Quem tá na festa é pra curtir Festejar e ser feliz Atenção, Salvador Eu quero ver geral fazer Cabeça a cabeça, cintura a cintura Mexendo o gostoso do seu corpo de mala Rebola 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 Isso aqui tá tão bom Isso aqui tá demais Minha galera pra frente Minha galera batata eu falei Isso aqui tá tão bom Isso aqui tá demais Minha galera pra frente Pra frente Pra frente Vai Eu quero ver geral fazer Rebola 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 É bola, 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 é bola, é bola, é bola, bola Se Services Bola aí, se della noiva, desembola aí Então é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, bola, bola Bota a mão pra cima aí, gente! Bate sua palma na mão! Tchau, 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 tchau! Tá bonito demais! Ih, nessa sujeira não dá pra puxar Eu caio na dança, não tô sem aí Qualquer dia a vez vou te convidar É pro samba Aqui não tem saca, não tem confusão A minha galera na palma da mão Eu senti de mim no coração É pro samba Mas é proibido, proibir Quem tá na festa é pra curtir Festejar e ser feliz É proibido, proibir Quem tá na festa é pra curtir Festejar e ser feliz E eu quero ver geral fazer Cabeça, cabeça, se duze Tá cheio no gostoso No ar de bola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Desenbola eé, desembola eé Devola, rebola, rebola Idis aqui tá tão bom Idis aqui tá demais Minha galera pra frente Fique Idis aqui tá tão bom Idis aqui tá demais Minha galera pra frente, pra frente É bola, 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 tem bola, é bola, tem bola, tem bola, é bola, tem bola, é bola, tem 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 bola, é bola, é bola, tem 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 bola, é 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 Bola, 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 é bola, é bola, é bola, bola. Diz bola, é, diz bola, é, diz bola, é. É bola, é bola, é bola, é bola, bola, é bola, é bola, é bola, é bola, bola. Gostou gritar ui? Que isso, Salvador? Alguma de vocês aí tem aquele amor gostoso, mas que diz pra ele assim, com jeitinho, com jeitinho. Então, ei, paiinho, vem cá, paiinho, vem. Vocês falam assim pro seu nego, falam? E rapaziada, meus parceiros, como é que chama as gostosas? Como é que chama a delícia? Você pode chamar de manhinha, você pode chamar de delícia, mas eu acho que o mais gostoso é quando ela te chama de paiinho e você a chama de manhinha. Então me chame. Você me chama de paiinho, que eu te chamo de manhinha. Tá tudo certo, love perfeito. Você me chama de paiinho, que eu te chamo de manhinha. Tudo certo. Aquele jeito. E você se matou assim, com jeitinho, que eu te chamo de manhinha. Mas o espira só pode chamar de meminha. Altíssimo. Faz assim, com jeitinho. Faça que eu te chamo de manhinha você, vai. Faça, 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 pode chamar daquele jeito. Faz agora. Faz ali, porraressive. Como jura, toda linda, comparável Palavras não refletem o que eu quero dizer pra você Como jura, incomparável Palavras não refletem o que eu quero dizer pra você Tem davance e eu adoro Eu fiquei imaginando como seria nós dois Meu barraco, banheiro, um sorriso, um olhar com muito carinho Ela me olha e fala, paz com mãe painho Paz com mãe painho Daquele jeito Bambi, gostoso, galera da Ribeira Um abraço, aquele jeito Vem, gostoso, vem, gostoso, vem, gostoso Passa, 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 passa Aquele jeito, delícia Aquele jeito, faz aquele jeito Você me chama de pai, eu me chamo de mãe Tudo certo, nove e perfeito Alô, Gilmar! Faz daquele jeito Faz daquele jeito Faz daquele jeito Passa, 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 passa Aquele jeito Faz daquele jeito Faz daquele jeito, delícia Amém.